Bom dia! Como vocês estão, gente? Eu pedi pra você deixar aqui com mais um negócio. O que foi? Fala! Pode dar uma introdução. Mas você já deu! Não deu. O que a gente vai fazer hoje? Ele já sabe o que a gente vai fazer hoje. Não sabe, não. Sabem sim. Sabe? Porque eles leiram o título. Leiram o título. O que a gente vai fazer hoje? A gente vai em busca da felicidade. Não é pra cortar a cativa, acabei de receber. Você vai colocar fazer o negócio? Não sei, mas não é pra você. Não, não vai. Gente, é isso. Hoje a gente vai em busca da nossa árvore de Natal e decorações pra nossa casa, porque a nossa casa está sem decorações. Decorações pra nossa casa de Natal. a gente não vai poder comprar agora não. Já está decorado. É decorado, é quase vazio. Que vazio? Faz eco, cara. Gente, eu sou com sono. Apenas isso, entendeu? Mas a gente, ontem a gente foi, a gente achou, jurou que a gente tinha acordado cedo. A gente jurou que a gente tinha acordado cedo. até chegar lá uma hora. A gente tinha que procurar umas coisas em uma hora. Eu fiz toda essa conta, gente, em menos de cinco segundos. Aí eu falei, não vou acordar loucas pra ir. Mas aí foi isso, gente. A gente vai hoje, ver qual vai ser. Minha mãe tava pra vir hoje, mas ela já deu pra trás. Minha mãe é assim, entendeu? Vacilona. Mas é isso. Gente, aí a gente já saiu de casa. A gente tá aqui no banco. Vindo ver o negócio da Maria do cartão dela. Aí a gente vai comer. Você vai pedir aquele franguinho, sabe? Não sei. Eu não tô com vontade de suportar o cheiro daquele lugar. Mentira. Juro. Tudo bem. Eu tô muito enjoada. Então, tá grato. Mas é isso, gente. A gente ia no banco, a gente vai só ver o negócio do cartão dela. E depois vamos comer, dar um depoimento. Oi, gente. Eu tô muito cansada. Não foi nada. Mas eu tô muito cansada. Giro. E eu tô com fome também. Aí o Lucas, ao invés de a gente comer, vem pra cá. Não. Ele quer vir pra cá e depois comer. E aí ele quer o quê? Me deixar estressada. Aí depois eu trato ele com raiva e ele fica puto. Ou seja, ele mesmo arruma brilha sem ele saber. Porque ele me traz pro banco, que é o lugar que demora. Que não depende da gente. Que a gente não tem como controlar o tempo. E antes de comer. Como é que ele quer deixar eu sem comer? Como é que ele gosta? Não. Seriamente. Não funciona sem comida. Funciona porque eu não como. Mas eu estou com muita fome. Quando eu tô com fome e eu quero comer, eu nunca quero comer. E aí quando eu quero comer, ele fica com o tarifobão. E aí eu chego lá, não tenho vontade de comer. E ele fica tentando enfiar comendo na minha gola e eu passo mal. Ou seja, não namora. É isso aí, gente. Cheguei os conselhos da Clarota. Que é outro. Gente, já chegamos aqui para a comida. Gente, só quero mostrar pra vocês vocês comerem. Mas eu não vou. Obrigada. Vou puxar. Ó, vou pegar uma cebolinha. Tá. Pega um arroz agora. É isso, agora a gente vai comer e depois vai lá ver a árvore e já tá. Gente, eu tô muito feliz. Sabe por quê? Nunca sabe por quê. É, é, é. Mas é isso, vamos comer e vamos lá na árvore. Tchau. Gente, chegamos aqui na loja já. Que a gente demorou, viu? Acho que já são umas 5 horas. E aqui fecha 6. E a gente tá numa árvore de Natal. E a gente tá escolhendo a árvore. A gente já escolheu mais ou menos. Eu não sabia que era tão caro, viu gente? Vou falar a real pra vocês. Pelo amor de Deus. Eu não imaginava que era tão caro isso aqui não. Mas é isso, tamo aqui. A gente tá vendo. Daqui a pouco eu vou filmar ali a árvore que a gente escolheu pra vocês verem. Só que ela tá enfeitada feia, né? Aí a gente vai levar e vai enfeitar a gente mesmo. Vou filmar lá pra vocês a árvore. Gente, já começamos a nos apegar aqui, ó. Essa vai ser a árvore aqui. E a Maria pegou outra cesta. Gente, já estamos aqui pagando. Moça, manera aí, por favor. Sim. Já deu quanto? 146, né? É. Meu Deus do céu. E aí, se a gente vai... Agora a gente precisa achar, gente, a estrela da árvore também. Se a gente não tem aqui nessa loja. E acho que falta só isso. A Maria quer comprar LED também. Vamos ver se eu acho LED em algum lugar. Mas, por enquanto, estamos... 80% já feitos. Eu sou apagado. Corro. Gente, faz tempo que eu não apareço aqui. Já está de noite. Mas eu estou com a mesma roupa e a Maria também. E olha a pessoa que chegou aqui do nada. Brotou aqui, gente. Ela falou que a gente ia chegar 11 horas. Só que tipo assim, ela falou assim, eu não vou hoje não, tá? É. Eu quero ir amanhã. Ela falou que ia chegar 11 horas da manhã. Eu vou chegar lá pelas 11. Não, ela não falou da manhã nem na tarde. Mas a gente entendeu que era... Chegar pelas 11. 23. A gente entendeu que era tipo o próximo dia, tá ligado? E a outra também veio. A outra dando respeito que a gente tem nome. A outra, ela vai infernizar a nossa vida. Infernizar, infernizar. Mostra o que a gente comprou da árvore. Gente, a gente comprou um presépio. Um presépio. Um presépio. A gente comprou a árvore. A árvore, ela também da caixa da árvore. Aqui, nossa árvore. Ela é a verdadeira, tá? Não é artificial. Aí a gente comprou... Bolas! Bolas! Isso aqui, a Maria ganhou da Blu. Obrigado, Blu. Obrigada, Blu! Obrigada, Blu! Obrigada, mãe! A gente comprou balas. Bolas! Uma guirlanda. E a gente vai ter que pôr isso aqui, ó. Porque só tinha as guirlandas lá muito decoradas. E eu queria uma guirlanda mais simplesinha. Aí a gente vai ter que fazer alguma coisa pra grudar essa folha aqui. E botar em algum lugar que não seja na porta. Porque a casa não é nossa, é o lugar que a gente não pode pra pôr. Pode ser. E a gente comprou esses lacinhos também. E a gente comprou pisca-pisca. Esse negócio aqui pra gente anotar o Feliz Natal. A gente comprou isso aqui também pro tio e pra Thaís. Coitado, o presepto já tá aqui e logo embaixo. Isso aqui, ó. Ah, pro tio e pra Thaís. E a gente comprou... Foi esse, gente. E isso tudo aqui a gente já deixou um rim lá e não tem nada ainda. Mostra que a gente ganhou coisa da Cacau Show também. Mas aí eu vou fazer... Eu vou fazer um unboxing. É, eu também vou fazer no meu Insta lá. Então corre lá pra ver. Só um olhar aqui, ó. Não, não vou deixar abrir o meu. O meu, o seu sim. Só pra eles verem assim. Calma, eles nem viram. Na cama nem tava coisa. E é isso, gente. Chegou a cabeça, gente, na caixa. Juro. E aí a gente vai começar a montar... Não quebrou? Não. Não. Não quebrou? Não. Montar na árvore. Agora eu vou gravar lá no TikTok. É isso, gente. Então o vídeo vai ficando por aqui. Eu vou voltar com o nosso vlog diário. Eu não quero, obrigado. Chego. Vou voltar com esse vlogzinho diário. Se vocês gostem, né? Se vocês gostaram também. Vocês gostam? Por isso que está bem. Então já deixa o like. Inscreve no canal. Comenta muito. Ativa o sininho. Compartilha com os amigos. É isso, um beijo. E Rafa, Rafa, Paulo, Feliz Natal que são os meus editores aí. Obrigado. Até mais. Tchau.